Sabe o Tia lá do filme do História da Moifúria? Ele voa pela eternidade atrás do amor dele. Eu fiz essa música aqui, ó. Sobressalta aqui a esperança. Entonue-se na voz que nos diz que não pode parar. Olhos não veem, mas sabem, não dá pra negra. O que domina aqui tem a cor verde contra a parede. Lurge a leoa dilatando a selva do sul. Passar de sua janela eu bem te vi. E as garras são asas batendo, levando ao futuro. E o sumo que incorre ali nos faz ir atrás contra o vento e encontrar aquela que o tempo não vai tirar. De dentro daqui. É floresta aqui. É floresta aqui. E as ondas de água batendo, lavando o futuro. E as ondas de água batendo, lavando o futuro. E as garras são asas batendo. E as garras são asas batendo, lavando o futuro. Eu vou encontrar aquela que o tempo não vai levar. Que o tempo não vai levar. De dentro de mim. eeeh oh shhh ha ha oh ha 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 oh 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 ah a 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